Várias vacinas contra a covid-19 estão em fase de testes, inclusive existem centros de pesquisa da região participando de alguns desses estudos. Uma verdadeira corrida contra o tempo para garantir imunidade contra a doença que marcou gerações. E um estudo mostrou que o brasileiro não vê a hora de ter uma dessas doses disponíveis. Seu Jairo diz que ainda não está seguro para tomar uma vacina contra o coronavírus. Será que a consequência de uma vacina que foi estudada com curto prazo, curto tempo, será que ela não vai trazer consequências para a nossa saúde? São mais de 160 potenciais vacinas contra a covid-19 sendo desenvolvidas ao redor do planeta. 42 já em fase de testes em humanos e 10 de acordo com a Organização Mundial de Saúde na última fase do estudo. A população aguarda ansiosa pelo resultado positivo. Uma pesquisa encomendada pelo Fórum Econômico Mundial mostrou que 9 em cada 10 brasileiros tomariam a vacina contra a covid-19, caso ela já estivesse disponível no mercado. Em Rio Preto, a realidade parece que é a mesma. A maioria afirma que gostaria de tomar a vacina. Tomaria sim, com certeza. Prevenção ainda é o melhor revédio. É melhor a prevenção, né? Vai que dá certo, né? A gente tem que tentar. Uma das vacinas em estudo aqui na cidade é a Coronavac, uma parceria entre o Instituto Butantan e uma empresa chinesa. 432 pessoas já tomaram a primeira dose. Novos voluntários ainda estão sendo selecionados. Até agora, a segurança caminha para a fase final de comprovação do produto. A vacina se mostrou extremamente segura, com poucos efeitos colaterais, como é esperado para esse tipo de vacina que a gente chama de vírus inativado, ou seja, são vacinas que são bastante seguras. O que temos achado em algumas pessoas é febre, dor de cabeça, dor muscular no lugar onde tomou injeção, que é o normal para esse tipo de situação. Já a comprovação da eficácia está mais distante, mas em uma situação emergencial, uma análise parcial do estudo, com critérios bem específicos, pode servir para autorizar a produção do imunizante. A vacina não atingiu ainda o ponto da gente saber se ela funciona bem, funciona mal ou não funciona. Ela pode ser licenciada quando tiver uma análise interina de eficácia. O que é isso? Uma análise de eficácia parcial que é feita durante o estudo. Mas mesmo isso ainda está uns meses à frente da gente. O que é isso?